Eu não sabia que tinha um tesouro infetado puto, fogo! Vocês são meus púbios, então vamos jogar Eu encontrei o traqueiro Já começamos com um tubo, é mal puto, só tenho um estrelador Vou tentar manter-me longe destes cachos Vou tentar ver o que eu tenho aqui Ok, nada mal Eu posso usar isto para secar para alguma coisa Eu tenho uma medicina Se vocês me verem eu vou ter de fazer uma missão não-self Pelo menos alguém está tentando escapar Agora eu vou tentar descer exclusivo aqui Eu tenho que ver, eu tenho que ver Sai daqui ao chameiro Ok, ok, está tudo boas Ah, melhor não Ah, o Lizard me deu o traque no Alexapel Eu tenho que matar o Rachel Já temos o sangue tudo? Ok Não, não foi F*** E aí 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 I'm armored up. I'm riding shotgun. I've taken the contact. Let's see what you can do with it. I'm not going to go. 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 You can't do anything. Let's go go see. I'm going to show the animations as well. The guy will be waiting for me. I'm just going to show the animations as well and then we'll kill the guy. Já é isto. Ok, posso te chamar, posso te chamar. Ninguém está aí, está. Bruh, 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 tudo se cegou, tudo se cegou meu, what? GG. Oh meu Deus. GG.